Aqui eu vou dar a dica agora De subir a serra Que a gente já tá subindo Tá vendo aqui a pressão do óleo Tá beirando aí A seis Tá seis O que que acontece Se eu apertar ela pra subir A pressão do óleo Vai cair Porque eu tô forçando o motor A tendência do óleo é afinar Aqui eu vou voltar mais um Vou voltar uma quinta Aqui aí ele vai subir Aqui ó, tá vendo? Aí ele vai manter Aqui ó, tá vendo? Tá aí, aí tá continuando seis Porque eu vou Eu vou dar o princípio Aqui ó Pra quem sabe tudo bem Mas quem não sabe, quem tá aprendendo A subida de serra é igual a descida de serra Com freio, só que ao contrário Aqui tu tá usando o motor O freio é o seguinte Você começa a descer muito rápido lá Correndo E chega do meio pro fim Você quer reduzir Você vai esquentar os freios, né? Você começa a usar muito Sacrificar muito Aqui é o contrário É o motor que você tá usando, ó Aqui eu vou baixar a caixa Se eu apertar ele sobe Ó, ó como é que eu tô subindo, ó Ele sobra o motor Só que eu não vou fazer isso, né? Vou baixar a caixa, ó Tá vendo, ó? Aí o que que acontece O certo é você começar Também devagar, né? Você bota a marcha aí que sobra E começa aí devagar Que você vai ver que a temperatura Tanto do caminhão Como a pressão do óleo A temperatura não vai subir Muito É normal ela subir um pouco E a pressão do óleo não cair muito Porque Você não tá forçando o motor Aqui ele tá trabalhando Meio que livre, né? Ele não tá numa plena carga E aqui é assim, ó E você segura uma certa rotação Não deixa o motor apanhar, não Segura uma rotação boa Que é o seguinte Que aí a bomba de óleo Manda a pressão, né? Lubrifica bem ali Você A bomba d'água recircula a água Ali no radiador, ali pelo bloco Então o caminhão tem uma boa refrigeração E uma boa lubrificação Então é isso aí Essa é a dica de hoje Que eu tenho pra dar pra vocês aí De subir aqui A subida de uma serra, né? Ó, tá vendo? Nem caiu, ó Nem di, ó Tá vendo? Ó o sol lá Porque o frangão aqui é o seguinte Mata a cobra e mostra o pau Tá?